e aí gente tudo bem tudo bem com vocês espero sinceramente já tudo muito bem olha como nós estamos está assim com carinho de agora cada de inverno geral a mais ou menos uns 13 graus agora aqui em canela e eu vou mostrar o visu para vocês a cidade nossa tá lindo vamos lá vamos comigo olha como está o visu gente olha o visu da igreja toda branquinha quando a gente estava passando de carro aí Fábio diz nossa vamos aproveitar vamos gravar vamos mostrar como é que tá gente do céu esse vídeo tá sendo gravado em março de 2022 nossa estamos no outono né gente então a esperar uns dias de clima assim um pouco mais friozinho amanhã tá previsto é a mínima de 6 graus aqui em canela então de vez em quando a gente vai ter umas quedas de temperatura assim que vão fazer toda a diferença para os nossos turistas que vem para a cidade querendo pagar essa neblinazinha nessa carinha de inverno em qualquer época do ano turista ama ver essa carinha de inverno né mostrar também o movimento para vocês nossa fica tudo lindo os jardins ficam bonitos para vocês fazerem fotos assim com fundo com jardim olha olha esse aqui como fica legal tá vendo o jardim com a neblinazinha dá um charme né é muito a cara da serra gaúcha né aproveitar dar uma voltinha para você dar uma voltinha com vocês vamos por aqui que enquanto a gente tá mostrando como é que tá o visu a gente aproveita e mostra as coisas aqui também a gente tá no entorno aqui da igreja de pedra de canela, olha como está o entorno da igreja olha esse corredor como está deixo uns banquinhos aqui dá para vocês darem aquela descansada enquanto estão fazendo suas compras olha que visual incrível gente que está aqui esse aqui dá para botar na foto do vídeo está muito bonito olha só as lojas já estão, como ver se eu consigo mostrar os vitrines visualzinho de páscoa olha que bonitinho esse aqui de macacão azul aqui do lado da igreja tem artesanato tem umas lojinhas de roupas também calçados é como se fosse uma galeria como fosse não, é uma galeria de calçadas dá para garimpar umas coisinhas aqui já começam a entrar os looks de inverno outono e inverno na verdade já começam a aparecer já começam a aparecer os casacos aqui embaixo é pena que não tem preço gente mas tem muitos aqui na vitrine mas para vocês verem as cores as opções olha o que mais aqui tem uma lojinha de chocolate aqui também no fundo vamos dar uma olhadinha o que tem aqui na casa do chocolate tem muita variedade deixa eu pegar linhas de páscoa já tudo com preço bem bom e o chocolate é muito bom também não tem gordura frana hidrogenado nada né tem bastante cestinha tem as canecas as fofuristas de páscoa olha que lindas as canecas as canecas são lindíssimas personalizadas de páscoa tem as cestinhas assim olha que bonitinhas ai que bonitinha olha essa coelha que linda tá linda mesmo olha que luxo tem agora seguindo nosso passeio né gente tem lojinha de chocolate olha como tá mais densa ainda a neblina gente tá vendo aí uma chuvinha bem levezinha vocês tão vendo que tá até molhadinho a galeria que eu tô fica aqui ó do ladinho do Mãos no Mundo foi aqui que eu entrei ó ali pra ir pra casa do chocolate fica lá dentro dessa galeria bom que vocês conseguiram ver os preços dar pelo menos uma ideia pra vocês vamos voltar lá pra frente da igreja pra gente dar mais visu pra vocês olha ai gente tá tão gostoso o clima muito gostoso agora deu até um melhorado o vento olha olha como tá a rua que a gente não consegue ver muita coisa mais à frente ó tá bem branquinho bem branquinho mesmo engraçado que foi uma uma casualidade interessante eu fui na na chocolateria eu sempre olho essas galerias gente porque sempre às vezes às vezes tem coisas que a gente não imagina e vocês perdem a oportunidade de pegar talvez produtos com um bom preço entendeu eu sempre tô olhando pra poder indicar pra vocês porque as pessoas ah eles até vão na chocolateria aqui perto não sei de onde aqui eu tô na frente do que aí de tal lugar e eu preciso saber mais ou menos o que que tem ó o letreiro vou mostrar vou dar pra fazer essa viradinha mostrar o letreiro de canela com o fundo nubladinho ó como fica tá vendo diferente né só vê o contorno da igreja e as ruas ao lado tá bem branquinho tem que tomar bem cuidado quando tá dirigindo porque além da pista tá um pouquinho úmida a visibilidade é baixa bem baixinho mas olha como fica bonito com a iluminação ó aqui a chocolate de caracol fica bonito as postes também dá um charme ali também costuma ter postes agora que nós estamos desligados ainda na frente dessa desse conjunto aí de de comércio ali do outro lado da igreja mas fica muito interessante olha como fica o fundo cada vez mais branco ó a neblina vai ficando cada vez mais densa enfim se você já tiver gostando desse vídeo gostou desse passeio de hoje não esquece deixar nossa curtidinha pra gente dar aquela valorizada no trabalho da gente e o youtube divulgar nosso trabalho também né fazer parte dele se vocês gostaram não esquece gente não sai não sai do vídeo sem deixar sua curtidinha pode até não assistir o vídeo todo depois assistir o resto mas pelo menos dá essa força pra gente olha só mais visuzão do friozinho mais visuzão da rua vamos ver como é essa rua pra cá olha os postos que eu falei pra vocês olha como fica a charmosa com a neblina né dá um charme não tô enxergando quase nada porque o óculos tá todo molhado dos espinhos da chuva tá uma chuvinha bem de leve mas dá uma uma reduzida na visibilidade do óculos olha só gente o vídeo eu achei esse aspecto se vocês tenham curtido curtido deixa o like se inscreve o nosso canal que a gente tá aqui mostrando mostrando o máximo de coisas possíveis do nosso jeito até o próximo vídeo se Deus quiser